E vocês são um elemento que passa a informação e que às vezes transforma os nossos rivais como se eles não trabalhassem, como se eles também não se esforçassem, esqueçam a qualidade técnica. O Brasil foram campeões no último mês em 2022, 2002, desculpem, 2022 foi o ano passado, a jogarem 3-5-2, ok? É jogar em 3-5-2. E as pessoas, ao longo desse tempo, não chegam só a ter técnica, qualidade técnica, que é o que o brasileiro tem de sobre. Estou sempre a dizer isto aos meus jogadores. O jogador brasileiro, tecnicamente, é o melhor jogador do mundo. Só que os fatores de rendimento não é só a técnica. Técnica, tática, física e mental. Se eu só for bom, tecnicamente, estou a perder 3-1. 3-1. 3, técnica, tática e física, 3-1. Eu posso igualar. E às vezes nós, e eu tenho a tendência de dizer aos meus jogadores, não olhem para as expectativas do que a imprensa cria. Porque um jogo, ele é aberto a qualquer uma das equipas a ganhar. E cada vez mais, e admiro-me que vocês não cresçam nem evoluam nisso, a Itália, há dois anos atrás, ficou fora do campeonato da Europa, eliminados pela Macedónia. O Brasil foi agora eliminado. Isso significa que nós temos que dar um passo em frente. Significa que a técnica só não chega. É preciso um grande espírito do grupo. É preciso deixar o EG em casa. É preciso trabalhar para a equipa. É preciso viver como nós vivemos em sociedade. Não é cada um por si. É uns a correr pelos outros. Eu corro por mim, eu corro por ti. Eu estar disposto a sacrificar-me pelo outro. E as equipas, e as seleções nacionais que conseguirem criar este espírito, estão mais próximas de ganhar. Por isso é que a gente vê o Marrocos que fez o campeonato do mundo que fez no ano passado. É pela qualidade técnica que tem, com todo o respeito que eu tenho por eles. Não é o ponto forte deles. Mas as outras três são fortíssimos. Na organização, na tática, na física, na vontade, nas capacidades volitivas. São muito fortes. E por isso que vocês podem ajudar muito o Brasil. Se vocês escolherem a informação, respeitar o adversário. Mas sim, respeitamos, mas não tomemos. Outra coisa é subjugar o adversário. Dizer, não, já ganhamos três ou quatro, isto já está feito. Isso não é correto. Nem ajuda o jogador brasileiro, nem o futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro é mega competitivo. Nós temos que encarar todos os jogos da mesma forma. O São Bernardo ganhou aqui ao Corinthians. O São Bernardo foi empatar a casa do Red Bull Bragantino. Uma equipa fortíssima. Fortíssima. Eu disse isso aos jogadores. Não sei se vamos conseguir ganhar este jogo. Preparem-se. E foi arrancado a ferros. É verdade, com um volume ofensivo tremendo, mas foi arrancado a ferros. E o futebol é assim. O futebol é de tal maneira que nós no último jogo devíamos ter ganho o jogo 3 ou 4 e empatámos o 1 a 1. E depois chegámos ao fim. E como é que é possível nós empatarmos o jogo? É possível.